O que não aconteceu, graças a nossa atuação, foi determinante. Foi determinante a presença do Dr. Rafael Silva, do Dr. Diogo, pessoas que integram a AVE, a Comissão de Direitos Humanos, o próprio defensor público, Dr. Alberto Tavares, a comunidade que se fez presente, de Eugênio Pereira, que deu apoio, que acampou desde as 5 horas da manhã. Eu liguei 6 horas da manhã para o vereador Marcelo Pontella e já estava lá. O vereador Marcelo Pontella se fez presente, foi o primeiro parlamentar que chegou ao alocado. Logo em seguida eu cheguei e o vereador Betão Souza também esteve lá. Também o Dr. Bruno Leonardo, o procurador-gerador do município, representando o município do Passo Minhar, foi importantíssimo. Eu também quero deixar registrado que nós fomos até a juíza e lá não era nenhum tipo, assim que a gente falou. Lá não era nem um circo, no caso deste ano não era nem um circo. Estava lá o presidente da Câmara, o próprio-geral do município, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, o Dr. Pedro Silva bem estava, e ela disse que lá não era nem um circo. Eu fiquei assim... Ele chamou de palhaço, com certeza. A verdade é essa. E eu falei, Dr., aqui está... Todo o município do Passo Minhar está presente aqui. Nós não viemos aqui para resolver o problema, para garantir que a justiça seja feita em Passo Minhar. Ela não toda vai ter oportunidade de falar, e ela se enrolou todinha com o oficial de justiça. O oficial de justiça estava confuso, e deixou bem claro que estava confuso. E, graças a Deus, a juíza acabou tendo a sensibilidade de mandar ou designar o oficial de justiça para voltar ao local e certificar o que realmente aconteceu. Porque seria, sim, feito um desastre muito grande. Iriam ser derrubadas mais de 100 casas, com certeza, porque veio um trator afetivo de 70 homens da Polícia Militar. E foi muito importante a nossa presença lá, a presença da UAB que nos apoiou. E assim nós vamos fazer. Todas as vezes que uma comunidade consolidada estiver ameaçada, nós estaremos lá presentes.